Bora lá, meus amigos, começar mais uma vez esses aulons que a gente faz aos sábados. Eu achei por bem a gente falar, ainda mais que tem alguns no nosso grupo aberto mesmo aí, desses membros, né, que já chegamos a mil só no WhatsApp. E uma coisa que eu tenho notado é que muita gente, às vezes, não consegue fazer dinheiro porque ainda não tem muita noção sobre gerenciamento, né? Sobre a necessidade de, quando fazer uma escolha de uma entrada, tentar antever quais são as possibilidades, quais as probabilidades, o que o mercado tende a fazer naquele momento que a gente decide fazer uma entrada, justamente porque é uma coisa muito óbvia, mas na hora que a gente está operando, na hora que está o nosso dinheiro em jogo ali, não é tão fácil tomar uma decisão. Então, se a gente não entrar com o plano pré-definido, onde é o stop, onde nós vamos entrar em determinado lugar, onde é o stop racional, faz sentido essa operação, por que faz sentido, né? Senão não adianta nada a gente ficar estudando, ficar se preparando, e chegar no mercado e não cumprir o próprio plano, ou não esperar pelos setups que conhece, situações que domina, ou dominar, a gente só pode dominar a nossa interpretação, né? O nosso entendimento dentro das nossas limitações. O mercado nunca, a gente pode dominá-lo, mas a gente pode dominar a percepção daquilo que está acontecendo, e tentar de forma clara e objetiva, antes de entrar, tentar traçar um plano. O que tem de acontecer? O que eu posso fazer? Porque a partir do momento que você entrou, o dinheiro já não pertence mais a você, né? O dinheiro pertence ao mercado, muitas vezes a gente faz uma entrada ali, parece ser ótimo naquele momento, mas de repente o mercado vira completamente contra, então se você já não tiver um plano, onde está o stop técnico, onde está o stop adequado, pelo menos para a minha realidade, se você não entra com esse pensamento, muitas vezes você vai ser surpreendido, e vai perder mais do que vai ganhar, né? Isso aí, ao longo do tempo, eu tenho quase certeza. Todo mundo já passou por alguma fase de perdas, uma fase de loss, e sabe como que é ruim. E como eu sempre digo, uma perda sempre atrai outra perda, um loss sempre atrai outro loss, se você não tiver a cabeça no lugar. Assim como também ganhar é um hábito, e a partir do momento que você começa a adquirir esse hábito, é só seguir aquele ditado todos os dias, é em time que se está ganhando, não se mexe. Então, se você achou uma fórmula de se salvar no mercado, então, beleza, continue seguindo esse plano. Eu encontrei procurando ter mais paciência, esperar, configurar algumas coisas. Então, é sobre isso que eu queria discutir aqui hoje, e também, lógico, a contribuição de vocês aí, quem puder participar, é sempre bem-vindo. Beleza? Uma coisa que eu queria deixar bem claro, é o seguinte, antes de entrar numa operação, ela precisa fazer sentido, tá? Então, por exemplo, a gente olha para um gráfico pronto, tudo é mais simples, é mais fácil, a gente consegue achar vários setups, o problema é na hora que o gráfico está se formando. O próprio Brooks já falava isso, já fala isso, né? 50% de tudo é conhecimento, outros 50% é na hora que o gráfico está se formando, você tomar as decisões corretas. Mas só que uma coisa, antes do hipográfico propriamente dito, eu queria que todos fixassem isso aqui, ó. Não existe uma maneira só de operar, não há uma única maneira de operar. Então, os objetivos, essa aqui é parte do nosso estudo, mas até que nós estudamos essa semana na sala, estudamos por duas semanas, em alguns dias separados, algumas horas, que é o seguinte, tem várias formas de operar quando você entra numa operação. Vamos supor que eu faço essa compra aqui, ó. Eu poderia, sei lá, às vezes não é adequado, tá? Mas às vezes usar o stop da própria barra, eu poderia usar um stop mais amplo, e às vezes até um stop mais amplo que esse aqui, embora nesse contexto que eu estou vendo aqui, não faria sentido. Um stop aqui, por exemplo, a não ser que eu tenha uma tendência principal para trás aqui, que me mostra que o stop técnico é aqui, ó. Mas se eu tenho uma tendência muito forte aqui de queda, um canal estreito de baixa, se eu arrisco a compra de uma reversão, talvez aqui um fundo em forma de cunha, uma boa barra de sinal, se eu faço a compra aqui, não faz sentido deixar o stop muito mais longo se eu tiver um canal estreito de baixa. Se eu ver que o comprador está comprando e está ficando armadilhado, o comprador fica armadilhado, aí numa boa barra de sinal dessa, o comprador fica armadilhado de novo, não faz sentido, né, eu comprar aqui e segurar isso aqui, porque provavelmente outros compraram e se vier abaixo, o mercado tende, algumas vezes, pelo menos 50% das vezes, a acelerar para baixo, causando aqueles clímaxes de venda, aquele forte rompimento tarde na tendência, então não faz sentido, coloco meu stop aqui, tenho vários motivos, faço a primeira entrada ou posso fazer a segunda entrada, que aí eu já tive outro rompimento de linha de tendência, eu tenho o ombro, cabeça, ombro aqui, segunda entrada de fundo em forma de cunha, ou seja, segundas entradas são mais seguras, eu tenho uma probabilidade levemente maior do que nessa primeira, só que por consequência, lógico, meu retorno vai ser menor e meu risco vai ser maior, né, sempre quando eu assumo e espero ter mais, sempre não, geralmente, quando eu espero mais informações do mercado para entrar, por exemplo, comprado, para mim ter mais probabilidade, eu pago com isso, eu pago por isso com um risco maior e um stop mais longo, certo? Mas tudo isso tem que já vir de um estudo, já vir do seu conhecimento, já vir de interpretação das barras, de alguns contextos, de situações que você já pode arriscar contra a tendência, até porque, olhando só aqui, eu não posso esquecer uma informação importantíssima, né, que eu vou compartilhar com vocês aqui, com todo mundo, o pessoal que já está na sala, já está cansado de saber disso, de tanto falar todos os dias, 50% dos dias, quando o mercado abre, por mais forte que seja uma queda, por mais forte que seja o movimento, ele vai reverter. É lógico, essa reversão pode ser majoritária, pode ser só minoritária, mas 50% dos dias, pelo menos o mercado, 80% desses dias, por mais forte que seja a queda, uma correção profunda, uma reversão minoritária, pelo menos, que pague em scalp, alguma coisa, o mercado vai fazer, 80% dos dias. Certo? Então, tendo ciência disso, se eu estou na abertura do mercado dentro das primeiras horas, dentro das duas primeiras horas, dentro dos primeiros 90 minutos, uma hora e meia, ali depende, né, que a gente opera o à vista, opera mais o futuro, né, muitos gostam do mini-intes, mini-dólar, ou serve para qualquer mercado, lógico, o mercado do exterior, tem movimentação maior, após a abertura do mercado americano, então você vai contar essa uma hora, uma hora e meia, assim, começar o à vista, mas para a gente que já começa nove horas da manhã, até dez e meia, o mercado pode simplesmente reverter totalmente, por mais forte que ele seja, mas também 50% das vezes o mercado vai continuar fazendo mais alguma coisa, às vezes a favor do movimento, tá, mas só que tem que ficar gravada essa mensagem, e 50% do dia, ou seja, então é indefinido, então a gente vai esperar por setups, enquanto esses setups não acontecem, a gente tem que sentar na frente da tela, e fazer aquelas decisões binárias, quais são as decisões binárias? Acho que a maioria já sabe, né, tome decisões binárias, deixa eu ver se eu acho aqui com facilidade, antes da gente ir para a parte prática e dar uma olhada no gráfico, principalmente algumas boas entradas da semana, decisões binárias, espero que eu tenha um gráfico que já mostra isso, aqui, isso aqui é muito interessante, decorem, guardem, fixem isso aqui, isso aqui é muito interessante, para sempre tomar boas decisões aí na mercado, quando você entrar, tome decisões binárias, é mais fácil decidir, quando se tem apenas duas escolhas, então você sentou em frente, ou está analisando o gráfico, a maioria nem deve, é chegar, sentar e já é operar, claro que não, sentou, você tem que verificar, estamos em tendência, ou lateralidade, estamos em rompimento, ou canal, se estamos em canal, o canal é estreito, ou é amplo, e a reversão que, às vezes, eu estou buscando, ou até mesmo está vindo contra mim, se eu estiver posicionado na direção correta, essa reversão, é majoritária, ou minoritária, quem não sabe, o que que é essas coisas, cada uma dessas aqui, eu devo ter vídeos por aí, espalhado pelo YouTube, tá, para quem não sabe, cada ciclo de mercado, principalmente, tem aquele vídeo, que eu falo sobre ciclos de mercado, assista aquele vídeo, que aqui tem explicação, sobre tudo isso aqui, o que que é a tendência, o que que é rompimento, lateralidade, cada um disso aqui, é um ciclo de mercado, a partir do momento, que você conseguir identificar isso, com antecedência, e com mais facilidade, você vai ser mais feliz ali, nas suas, nos seus resultados, certo, então, não deixem de observar essas situações, e lembrando, cada operação, então, eu vou até mencionar, como é que a gente, por exemplo, agiu essa semana no mercado, hoje mesmo, uma pessoa me perguntou, como funciona a sala, se é só estudo, ou a gente opera junto, não, a gente opera junto, durante o pregão, eu vou narrando, o entendimento meu, os membros, até falo até membros, alguns estão na sala, comigo há tanto tempo, que já nem são alunos, já sabem até mais do que eu, e eles vão ajudando, a interpretar o gráfico, e a gente vai cogitando, ó, aqui uma potencial entrada, aqui uma potencial, nesse dia, para mim, foi aqui, ó, aqui justificava, você compra, mas, eu acabei, eu estava vendido, vendi aqui, vendi aqui, fiz scalps, segurei parte da posição, mas, só aqui, até aqui, já deu um bom resultado, com essa, porque é o seguinte, você acertou três boas entradas, qualquer ativo, mini índice, para quem gosta de operar, lógico que mini índice é mais leve, mas também te dá a oportunidade de errar mais, mas lógico, errar não pode ser a regra, errar tem que ser exceção, né, você tem que acertar muito mais, mas, eu já acostumei com o mini dólar, mas tudo isso que eu estou falando aqui, certo para o mini índice, tanto que eu vou comentar algumas entradas do mini índice, também que deram certo, e até, mini índice, por exemplo, não deu errado nenhuma, essa semana, mas também não fiz todas, eu operei mais mini dólar, mas, todas no mini dólar, praticamente, essa semana, deram certo, com exceção, às vezes, de um loss, de uma barra, ou outra, que faz parte, do processo, mas, essa semana, foi uma semana maravilhosa, que nós acertamos o destino do mercado, todas as vezes, então, já começou desde aqui, uma queda forte, lateralidade, estávamos alto na lateralidade, setup da primeira barra, boa barra de baixa, fechando parte de sua mínima, então, ou seja, eu fiz esse raciocínio, que nós começamos lá no começo, qual ciclo que nós estamos, estamos em lateralidade, ou canal amplo, e trabalhamos com o canal amplo, e, nesse dia mesmo, nessa sexta-feira, simplesmente, acertamos essa máxima do dia na queda, e, essa mínima do dia na alta, não a mínima, eu entrei mais tarde, entrei na segunda, porque, como eu tive uma baixa surpresa majoritária, mais uma perna para baixo aqui, faria sentido, mais uma perna aqui, um impulso, segunda puxada, terceira puxada, só que, quando, o mercado já tentou fazer, essa terceira puxada, e armadilhou, essa venda aqui, que, para mim, é horrível essa venda, não dá para fazer, essa venda aqui, necessariamente, até porque, essa barra ainda fechou de alta, simplesmente, aqui, não faria mais sentido, para mim, ficar vendido, tanto que, na hora, na sala mesmo, eu falo, aqui gera uma compra, ou, no mínimo, saiam das vendas, né, no mínimo, saiam das vendas, e, deu certo, o mercado acabou, revertendo, retomando, né, revertendo, até esse momento aqui, acabou sendo um dia, de lateralidade, né, acabou sendo um dia, de lateralidade, aqui, ficou uma venda, fácil, relativamente fácil, lógico, que nunca, nada é fácil, mas, conforme, o mercado foi desenrolando, eu fui explicando, o que estava acontecendo, aqui em cima, que era justamente, o mercado, nas suas tentativas, né, sobre uma das premissas, que eu até comentei, eu esqueci até de gravar isso, no Recap ontem, que, assim como, a gente às vezes aprende, para quem tem, fez faculdade, ou fez alguma coisa, sabe o que é princípios, né, igual em direito, que é a minha área de formação, é uma coisa que a gente aprendeu lá, a gente aprende muito, é sobre princípios de determinadas coisas, aí vem até aquelas palavras, roubuscadas, que eu já nem me lembro mais muito bem, que é em latim e tal, o mercado tem seus princípios, qual um dos princípios do mercado? Tudo que ele tenta fazer duas vezes para um lado, e não consegue, ele vai fazer para o outro, não existe isso, todo mundo já deve ter ouvido isso, 80% dos movimentos falham, não é só em lateralidade, só dando um entre parênteses aqui, 80% dos movimentos falham em geral, em vários contextos, mas deixa isso aí para outra hora, mas o que eu quero que guardem é princípios, e esses princípios ajudam a tomar decisões, porque é o seguinte, o mercado subiu, então ele tenta a primeira vez retomar, e falhou, aqui eu falei que era uma venda horrível, não dava para vender, nessa barra aqui, até porque o mercado poderia continuar subindo, estava muito forte, estava no canal estreito de alto, mas aí veio aqui, olha o raciocínio, mercado subindo, primeira tentativa de retomada, falhou, segunda tentativa de retomada, falhou, ombro, cabeça, ombro, aqui já justificava vender, querendo ou não, eu já tinha topo duplo, no topo de uma lateralidade, eu tive uma H2 sintética aqui, por intenção, aqui é uma H1, o mercado corrigiu, aqui acaba sendo uma H2, mesmo não sendo acionada, mas é uma H2 por intenção, não é verdade? Por intenção do mercado, o mercado tentou ir, de qualquer forma, ficou compradores armadilhados, e essa barra aqui demonstra urgência, porque compradores não conseguiram nem acionar essa barra aqui, então aqui o mercado veio e reverteu, e desceu, até visitar a mínima de novo, chegou lá embaixo, gente, olha, às vezes é simples, o que não é fácil, às vezes é a barra de sinal, mas aí, olha essa barra aqui, você necessariamente também não precisa entrar nessa barra, mas a partir do momento que o mercado vem e fecha, barra totalmente acima da média móvel, está no movimento forte, aqui, olha a hora que o mercado acelera, está igual um slide que eu li hoje, eu não vou achar, porque eu já trabalhei hoje nos 200 slides, eu não vou lembrar exatamente, mas eu li essa palavra, exatamente, mais ou menos assim, quando você entra, quando você tem um movimento, uma inflexão, por exemplo aqui, não é a única maneira de entrar, e nem é a melhor, o mercado te dá muitas outras oportunidades, para entrar no caminho, então, nessa subida, por exemplo, eu falo isso, porque eu, eu comento isso direto, com os meus alunos, com o pessoal da sala, que é o seguinte, eu tinha uma dificuldade muito grande, que se eu não conseguisse entrar aqui embaixo, eu não entrava mais, aí eu esperava o mercado chegar no extremo, eu esperava, eu até recomendo isso para iniciantes, esperar o mercado chegar em extremo de alguma coisa, gente, suporte e resistência, qualquer coisa no mercado, para muita gente que analisa de qualquer forma, todos olham para suporte e resistência, até quem olha para tape reading, olha para outras coisas lá, eles não ficam olhando onde que tem mais lotes de venda, lotes de compra, são suportes e resistência, onde que a stop, onde que se for rompido, deve dar uma aceleração, todo mundo olha para isso, onde é eventuais suportes e resistência, e para a gente funciona muito bem, só que o pessoal não sabe o que são suportes e resistência, tem que estudar, tem que guardar, o que são magnetos, quais são os magnetos, magnetos são suportes e resistência, testes, tudo para a gente ter um motivo, onde está traders armadilhado, onde eles vão estopar, essas coisas, antes de fazer uma entrada, tem que fazer sentido, como eu mostrei para vocês agora há pouco, e voltando ao assunto, quando eu compro aqui, eu tenho determinada probabilidade, 40%, talvez 60%, não passa disso, mas o mercado, à medida que vai avançando, e eu tenho espaço, a minha probabilidade pode até aumentar, porque eu tenho uma sequência aqui, cada barra dessa que eu posso ir comprando, fechamento, a minha probabilidade nesse momento aqui, é 80% de eu ter algum lucro, pelo menos, certo? Só que, lógico, à medida que o mercado vai subindo, nesse momento, o meu stop pode ser aqui, porque eu tive um rompimento, e uma renovação de uma nova máxima, mas quando eu compro aqui, eu compro aqui, essa H2 aqui, olha que interessante, o que eu tenho aqui? Um impulso, H1, H2, H3, no caso, eu tenho uma eventual falha de cunha, que vai acontecer aqui, ou um topo, um topo em forma de ombro, cabeça, ombro, seria melhor, ombro, cabeça, ombro, aqui, eu tenho esse tipo de topo, que é minoritário, frente a essa força, uma boa barra, um pivô na média móvel, ou seja, estou tendo vários contextos aqui, eu tenho um topo duplo, que acionou uma venda ruim, muitos traders vão estopar acima dela, essa semana pegamos uma operação mesmo, maravilhosa, o mercado também foi muito forte para cima, foi numa barra só, já já que eu mostro, então, aqui, acaba se tornando uma boa compra, se você observar na hora que tem vendedor armadilhado, que está falhando um tipo de topo, talvez esse topo duplo, ou talvez esse topo duplo, fale de topo duplo, querendo ou não, gera movimento projetado para cima, muitas vezes só a bandeira, muitas vezes todo o rompimento aqui para cima, perna 1, perna 2, tem várias formas, várias situações que o mercado vai tentar, simetria de rompimento, se aqui, outra situação que eu tenho aqui, interessante, rompeu, aqui também tentou fazer um topo duplo, eu gosto de olhar todos esses detalhes, na hora que está operando, eu tento encontrar vários motivos, essa semana mesmo, eu falei dessa entrada aqui, para os alunos, que é muito top, mercado rompe acima, testa por cima, e vai embora, eu comentei essa entrada cedo, que é fenomenal, a gente estuda de manhã, todo dia 7 até as 8 e meia, e depois você vê isso acontecendo no mercado, muitos alunos estão aí presencialmente, ou pode até falar, se for mentira minha, se eu não falei isso aqui cedo, 7 e meia, 8 horas da manhã, uma das melhores entradas que se tenha, melhores tipos de reversão, mercado rompe, essa máxima anterior, corrige, testando por cima, e olha lá o que o mercado faz, olha o estrago, é lógico, alguma coisa contribuiu, algum relatório, tinha reunião não sei de quem, mas não importa, a gente está operando com o preço, está mostrando, e preço é verdade, não é? A ação do preço é verdade, uma instituição pode maquiar, uma movimentação que ela está fazendo, tem até um filme que mostra isso aí, eu já mostrei para os alunos durante o pregão, que são as instituições lá, dois operadores, um de um lado vendendo agressivamente para derrubar, o preço estava aqui, fizeram o preço cair aqui, e a mesma instituição que fez o preço cair, começou a comprar e fez o preço subir de novo, ou seja, as instituições podem ter todas as artimanhas para fazer de tudo, mas uma coisa a instituição não consegue esconder da gente, é a movimentação do preço no gráfico, as instituições podem usar de qualquer forma, tem formas que são até crimes deles usarem, informações privilegiadas, spoofing, aquelas ordens iceberg, tem várias situações, eles podem fazer de tudo para esconder, mas o gráfico, o preço, a movimentação do preço para nós é verdade, então, isso eles não conseguem esconder, e a gente tenta se aproveitar disso, visualizando no gráfico, quais são as eventuais movimentações do preço. o que mais de bom? Esse mesmo setup que eu mostrei aqui, que eu comentei agora, falha de topo duplo, cadê aquele dia que foi o melhor de todos, mas aconteceu uns dois eventos essa semana, se eu não me engano, não, foi essa semana mesmo, teve a super quarta, aqui foi quinta, mini dólar, subiu fora, aqui, na sala mesmo, nós conseguimos simplesmente, essa barra, esse movimento foi do relatório, nove e meia da manhã, quem me seguiu, já fez uma compra aqui, e fez outra compra aqui, e olha que delícia, e foi cinquenta pontos, quase sessenta pontos para cima, quase sessenta pontos até a máxima, lógico que a gente não vai pegar tudo, não precisa pegar tudo, eu mesmo já saí aqui, de tudo aqui nessa barra, isso aqui é uma barra presente, isso aqui é um presente do mercado para a gente, pô, nessa segunda entrada, deu mais ou menos uns quarenta pontos, e desde aqui de baixo, que eu ainda estava segurando, que seria para sair aqui mais ou menos, para você ver, deu sessenta pontos até o fechamento da barra, até aqui em cima, lógico que eu me saí exatamente ali, saí mais ou menos aqui, mas não posso reclamar, fiz o dobro da minha meta diária, eu estava com mais do que um contrato, então, já deu um bom resultado, mas o que, gente, o que é sorte? Eu lembro que uma vez, no meu serviço, me falavam, me falaram uma vez, o cara numa palestra, que sorte é o encontro da preparação, com a oportunidade, isso é ter sorte, a gente está preparado, que aqui é uma compra, e a gente dá às vezes a sorte do mercado fazer, o que ele tende a fazer, e era justamente isso aqui, e eu lembro que deu um outro setup desse, se eu não me engano, deixa eu ver se foi no dólar mesmo, foi no mini índice ou no mini dólar, no dia seguinte, parece até brincadeira de criança, a mesma coisa, o mercado fez o mesmo movimento, o mesmo movimento não, mas fez com força, foi aqui, foi semelhante, o raciocínio foi o mesmo, aqui, aqui falhou, topo duplo, falha de topo duplo, não foi, não subiu tanto, mas, foi uma operação rápida, para buscar aqui em cima, querendo ou não, já deu bons pontos aqui, e o mercado veio até onde a gente esperava, queria que era a abertura do dia, alguém fez uma pergunta assim, quais os melhores setups, para entrar, quais são os mais seguros, melhores entradas dentro de um operacional, gente, qualquer setup que a gente trata, você vai ter de 40% a 60% geralmente, você não vai ter mais que 40%, mais que 50%, mais que 60%, a não ser que seja um movimento muito forte, mas todos os setups são válidos, todos são válidos, em determinados contextos, mas o principal, para se entender, é o contexto, e quais os principais, também as reversões, bandeiras finais, situações, que esse contexto, já está acabando, ou que esse contexto, tem a possibilidade de uma reversão, mas qualquer um tem setup mágico, a única mágica que eu encontrei, que para nós tem sido muito eficiente, é o seguinte, é encontrar três motivos, dois, três, quatro motivos, para fazer uma entrada, é lógico, tem hora a gente acha cinco motivos para fazer, e nenhum para não fazer, e dá errado, é claro, é claro, não existe santo grau, mas gente, a taxa de acerto, fica absurdo, a taxa de acerto, fica absurdo, quando você consegue encontrar, três motivos, quatro motivos, para fazer uma entrada, fica fenomenal, um exemplo, aí tem um aluno que comentou, nossa Leandro, você consegue ver isso, enquanto está acontecendo? Gente, a gente vai só treinar, você vai treinar, tentar identificar, conhecer, fixar, eu tenho uma turma, que me ajuda, nas traduções mesmo, da enciclopédia, eles veem que maravilha que é, mas assim, não tem nada de diferente, o Brux é repetitivo, ele repete mil vezes, a mesma coisa, pode até confirmar para mim aí, cadê a, eu vi a Thalita, está aí, o Thiago, o Gava, está aí, não é verdade gente? Ele repete a mesma coisa, trezentas vezes, consiste nisso a metodologia, só que aí o segredo, é claro, tentar, adequar isso, aplicar isso, na hora que o gráfico, está se formando, na hora que o gráfico, está se formando, você vai exercitar isso, e vai exercitar, operando, não tem o que fazer, não tem santo grau, o que tem é o seguinte, é gerenciamento também, então na hora que você faz uma entrada, você tem que entender, qual que é a possível, a maior probabilidade do mercado se movimentar, e fazer escolhas, meu stop justifica ser amplo, ou justifica ser curto, eu vou escalar, se for o caso, um exemplo, aqui, era um potencial compra, nós já tínhamos um fundo em forma de cunha, mas só que eu tenho que, se eu fizer essa compra aqui, eu tenho que fazer uma escolha, que é o seguinte, aqui embaixo, o mercado pode vir aqui, simplesmente fazer a terceira puxada no dia, após esse movimento muito forte, que aí, esse aqui é uma baixa surpresa majoritária, então, eu tenho que, eu não posso simplesmente estopar aqui, porque mais uma perna para baixo é provável, ou, até posso, não posso falar, não faça, mas só que o que pode acontecer? Vamos lá, vamos fazer um raciocínio aqui agora, se eu, por exemplo, eu estou na primeira puxada, numa segunda forte puxada, dentro desse dia, que é uma baixa surpresa majoritária, que pode gerar mais duas pernas de baixa, então, se eu compro aqui, se eu escolho comprar aqui, que é razoável, é um fundo duplo, aqui nesse contexto, é uma terceira puxada, 50% dos dias, o movimento reverte totalmente, na primeira hora, então, aqui está dentro dos primeiros 90 minutos, desculpa, uma hora e meia, mas pode ser até duas horas também, então, se eu compro aqui, eu simplesmente ponho o meu stop aqui, o mercado tende a vir aqui, fazer mais uma puxada, e, eu vou ter que comprar mais, ou ficar quietinho, às vezes, se a entrada for muito próxima, em questão de risco, não é bom eu comprar mais, a não ser que, eu entrei pequeno aqui, aí eu vou entrar no normal aqui, mas vamos supor que você opera com um contrato só, você não pode comprar aqui, e depois comprar mais aqui, porque você já aumentou o teu risco, e isso aqui, por mais que a Sony, às vezes, uma boa compra de novo, o mercado pode, simplesmente, falhar, aí sim, um stop era aqui, mas vamos supor que o stop venha, e simplesmente, só rompa para baixo, porque 50% das vezes, vai falhar, esse rompimento, tá, dessa, dessa eventual entrada, que eu estou falando aqui, nesse ponto, o mercado só vem aqui, mas forma, só um fundo duplo, de mínima mais baixa, é normal, quem já está acostumado com a metodologia, vai saber o que eu estou falando, aí vai te gerar uma outra compra, certo, às vezes, vai ter que ir insistindo mesmo, o mercado vai reverter, ou, se começar a falhar, isso aqui não tem jeito, aí já está em canal estreito, o mercado tende a fazer mais duas pernas para baixo, tal, é, mas vamos supor, então, que você usou o stop errado, você comprou aqui a primeira, veio, fez mais um movimento, comprou de novo, e o mercado continua, e você stopa, stopou aqui, aí você entra de novo, aí o mercado vem, faz um, esse fundo duplo, que eu estou falando, que falha, aqui, você vai stopar de novo, você está vendo que você já estopou, umas duas ou três vezes, e depois o mercado simplesmente volta, e não volta o suficiente, para você recuperar, teus dois, três stops, aí sabe o que você vai fazer, e eu já fiz isso muito, agora essa entrada vai, aí você dobra a mão, porque você precisa dobrar, para você recuperar, os teus dois loss, que você tomou aqui anteriormente, aí você dobra a mão, simplesmente, você só, o mercado às vezes vem no scalp, e volta tudo de novo, e volta a cair, porque às vezes é uma tendência de baixa mesmo, e aí, você se lascou, porque não usou o stop correto, não gerenciou da forma correta, não conseguiu fazer uma leitura, barra, barra, então, e quem usou o stop amplo, muitas vezes não foi estopado, nessa eventual operação, tanto que quando nós vamos entrar, numa operação dessa, até falo para os alunos, o stop é mais amplo, quem quiser entrar agora, porque olha a situação aqui, nesse caso, o mercado simplesmente foi embora, então, quem não entrou aqui, onde que ele vai entrar, meu ponto de vista, aqui, nessa boa barra aqui, fechando de alta, tanto que eu saí das minhas vendas aqui, e eu mencionei, aí de novo, outra compra aqui, mas note que essa compra, ela já está tarde nessa perna de alta, já está perto da abertura, então, essa aqui não pagou mais do que um scalp, certo? Então, não pagou mais do que um scalp, e aí, como é que você vai recuperar as suas perdas aqui, nessas outras situações? Entendeu? Então, por isso que você tem que, e dê outro detalhe, como eu mostrei lá no começo, não existe uma forma só de operar, quem gerenciou e entendeu que um dia tinha uma propensão de ser um dia de lateralidade, quem estava vendido aqui e usou o estoque técnico que estava aqui, não foi estopado. Então, tanto o vendedor quanto o comprador ganharam dinheiro nesse dia. 90% do tempo, segundo o Brooks, comprador e vendedor estão ganhando dinheiro. Não sei se eu poderia dizer 90, mas que seja 80. 80% dos dias, do tempo, os dois estão ganhando dinheiro, tá? Dependendo do ciclo que tiver, dependendo do tipo de movimentação que está dando no dia. Então, você ganha dinheiro, tanto vendendo quanto comprando. E por que a gente perde dinheiro? É não gerenciando da forma correta ou não estopando da forma correta, que é como eu disse. Aqui, eu vendi aqui e vendi mais aqui. Só que nessa venda, por saber que o mercado tende muito a fazer só scalp nessa segunda puxada, eu já realizei um para um dessa barra, dessa segunda entrada. dessa aqui também, eu já fiz, mais ou menos aqui, já fiz a minha parcial num para um. Na hora que o mercado saiu, na hora que o mercado voltou a cair, consegui fazer mais uma, essa boa operação que eu estou comentando. E no fim, o que eu segurei para eventual queda, o mercado me tirou aqui. Não vou deixar devolver, então olha lá, essa operação daqui, eu estupei aqui. Porque para mim não faria mais sentido eu deixar devolver um pouquinho do ganho que sobrou aqui, mas é scalp, último lote. E tanto que depois voltei para a compra, fiz mais um scalp e já consegui bater minha meta aqui. Meta do dia, dobrada. Não, nesse dia aqui só fiz, é só a meta mesmo. Não importa, é só lucro. Nenhuma perda no dia, nenhum movimento de loss, que é o mais importante. E outra coisa que eu queria compartilhar aí com o pessoal, com todo mundo, que é o seguinte. Primeiro objetivo, não perder dinheiro. Segundo objetivo, ganhar um pouco de dinheiro. E terceiro objetivo, que é ganhar muito dinheiro, esqueça. O objetivo inicial não é ganhar muito dinheiro, esqueçam isso. um dos motivos de existir RLP, não sei se a maioria sabe, RLP funciona assim muito bem, as ordens são executadas, eu vejo todo dia as ordens sendo executadas, é lógico, não entro com 100, 200, 300, 500 contratos, não estou operando nesse tanto de contratos, então não vejo se RLP vai interferir nisso. mas sabe, nós tivemos aquele evento presencial lá da, do AXP, com a B3, com o Brooks, que teve presencialmente aqui lá em São Paulo, aqui no Brasil, e uma das coisas que eles comentaram foi a seguinte, essa questão de RLP, onde que as corretoras ganham? Ganham porque a maioria dos traders operam alavancados, a maioria dos traders perdem com aquela, aquele stop compulsório. você só tem R$1.500 na conta, o mercado, a corretora deixa você entrar com 10 contratos do mini dólar, deixa você entrar com uns 14, é R$100 no mini índice, por contrato, então ela vai deixar você entrar com mais ou menos 15, 15 contratos, e é fácil sim com 10, 15 contratos você perder R$1.000, de R$1.500 que você tem, 70% mais ou menos, a corretora vai te estopar, e você vai levar um stop de graça, vamos dizer assim, de bobeira, porque não fez o gerenciamento correto e entrou com muito contrato, além da sua capacidade financeira, além da capacidade do que sua conta suporta, certo? Experientes não fazem isso. E por que que 95% das pessoas perdem dinheiro? Talvez, não sei se 90% fazem isso, mas uns 80% faz, uns 70%, vamos pôr aí, 70% das pessoas fazem. Se pode pôr 10 contratos com R$1.500, eles põem 10 contratos. Aí se sente iluminado, só pode. Você encontrou a mina de ouro, não é, meu jovem? Só você no mundo é o mais inteligente, enquanto as instituições lá têm milhões e põem, sei lá, 0,1%, põem 1% do capital em risco, vem o iluminado e põem 20%, põem 70% do capital em risco, acho que vai sair ganhador. E, assim, o mercado, uma vez ou outra, deixa a gente ganhar nesses parâmetros. mas uma hora você vai levar uma trombada que você vai perder a conta inteira. Eu já perdi muitas contas fazendo isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar algum conhecimento nesse sentido de gerenciamento? Quem estiver assistindo pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like, compartilhar aí o vídeo com seus amigos. Eu vou comentar mais algumas entradas, até para a gente, então, já ir para o encerramento. Mas, gente, não brinquem. Mercado é uma máquina de moer dinheiro, para quem não sabe. Mas, para quem entende, essa semana, aqui, até estava no YouTube na hora, eu não fiz essa entrada particularmente, justificava, e ela pagou um para um certinho dessa barra. Só que, nela, a princípio, não fez sentido para mim, mas eu estava estudando depois, faz sentido sim, eu não fiz, mas não tem problema. Depois deu essa entrada, aqui pagou um para um certinho, dessa venda, certo? Pagou um para um, quase que exatamente, passou um tique, se eu não me engano, e depois, o mercado entrou em arame farpado. Eu lembro que eu tinha vendido aqui, no primeiro momento, saí no zero a zero, porque, a partir do momento que você tem essa sombra, não tem o que fazer, gente, muita sombra, é um prenúncio, às vezes, de um arame farpado. Principalmente, aqui, muito forte, esse arame farpado. tentei arriscar a venda aqui de novo, numa eventual, uma baixa aqui, e o mercado retomar a queda, também ombro, cabeça, ombro e tal, não foi, não prosperou, mas a gente estava se preparando já, e na hora que aconteceu a oportunidade, do que a gente esperava, fizemos essa venda. Eu fiz essa venda, teve outros alunos que fizeram essa, fizeram mais para baixo, que aí teve vários motivos. Demorou quase duas horas para dar, para dar essa, a melhor venda do dia, a venda de swing. A venda que eu falei, pessoal, dá para esperar até lá embaixo, na mínima do dia, pelo menos. E, olha lá, aconteceu isso aqui, uma vez no dia, aqui, nessa queda, depois deu outras boas vendas, mas não foi tão longe, mas, gente, não foi tão longe, mas deu 15 pontos, 16 pontos. É lógico que a gente não vai pegar tudo, mas se você conseguir pegar 10, já está ótimo no dólar. Tem meta para instituições, que é 10 pontos no dólar por dia, é 400 pontos no mini índice por dia, para eles é ouro, desde que eles façam lucro todos os dias, é mais do que qualquer rendimento por aí. Então, mas, para você ver, demorou duas horas que a gente está ensaiando, esperando, e na hora que o mercado vem, aí vem as pessoas que vêm comentar comigo, ah, eu não acreditei nessa venda, demorou muito, mas, gente, ela não deixou você negativo hora nenhuma, a partir dessa venda. Aí, uma coisa que eu comento, que eu falo sempre, tem aquele calor positivo que você está passando, que você faz a venda, e o tempo todo você está no positivo, você vendeu bem, espere, que provavelmente o mercado tende a romper para cá, é diferente do calor negativo, não sei se eu teria outro termo para isso, que é quando você vende aqui, o mercado já vem aqui para cima, e fica aqui, aí não te estopa, vamos supor que você pôs o stop na máxima do dia, não te estopa, mas fica aqui, cozinhando aqui em cima, por uma hora. Gente, quando acontecer isso, quase que certeza, o mercado vai te estupar, se você usar esse stop aqui. Mas agora, nesse caso aqui, não, o mercado hora nenhuma deixou a gente negativo, aí é só esperar, esperar e correr para o abraço, esperar alguma coisa acontecer, igual aqui, aconteceu uma falha de H2 no topo, aconteceu o máximo, mas cada vez mais baixo, aconteceu pressão vendedora, aconteceu um monte de coisa aqui, a armadilha de H1, H2, H3, falha dessa bandeira, que o mercado, eles tendem a romper aqui, e falhar, aí o mercado vem, estopa, projeção disso para baixo, projeção, na realidade, nesse dia, o mercado usou como projeção, essas três barras fortes aqui, como projeção de baixa, olha lá, o mercado fez essa, essa alta surpresa majoritária da abertura, e olha para vocês verem que interessante, no dia, qual o maior movimento que nós tivemos? Esse movimento aqui, não foi? Esse aqui então, é a nossa característica dominante do dia, essa característica dominante, vai me servir como muitas vezes, como parâmetro para movimentar para cima, como parâmetro, às vezes para ficar aqui o dia todo, ou como parâmetro, nesse caso aqui que reverteu, reverteu o mercado, como parâmetro para eu fazer a medição aqui, a projeção para baixo, certo? Alguma coisa a mais? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Nessa semana, boas entradas que conseguimos, essa compra, essa aqui em cima, fiz essa venda também, fizemos essa venda, quem fez comigo, na sala eu falo das entradas, ó gente, aqui é uma eventual venda, só não serve para estopar logo acima, nesse caso aqui, tinha que esperar para ver se houvesse rompimento, mas tem que entrar, porque aqui já houve uma falha de H2, teve uma L2, já justificava vender, embora fosse esse movimento, falha de segunda perna, esse dia também, gente, a paciência sempre nos recompensa, aqui nesse dia, fizemos uma compra, veio até aqui, um para um, dessa barra, onde que foi? Aqui deu uma, não, essa venda eu não fiz, aqui não fiz essa venda, aqui pagou, até um para um aqui, mas eu não fiz essa venda, aí eu fiz essa outra compra aqui, o mercado pagou de novo, aqui, deu venda, essa venda, eu não peguei ainda, eu não consegui pegar, mas tinha a justificativa, depois no Recap eu expliquei, mas aí, aqui nós compramos de novo, de novo, pagou pelo menos um para um, e aqui, entramos de novo, com vários motivos, não, não, o mercado foi embora, pode ver que o trade de swing, a operação de swing do dia, foram duas aí, no começo do dia, essa queda, que tinha alguns bons motivos, foi uma correção de topo duplo, foi, máximas cada vez mais baixas, numa lateralidade, foi, então é pressão vendedora, eu tive, quais motivos mais aqui, armadilhou uma H1, armadilhou uma H2 aqui, com esse topo duplo, correção de topo duplo, uma boa barra de baixa, fechando perto de sua mínima, ó, várias justificativas, o mercado explodiu para baixo, só que aí, chegou aqui embaixo, dia de lateralidade, a gente não precisa pegar todos os movimentos, igual eu disse, você pegou dois bons, três bons movimentos por dia, em qualquer ativo, você faz dinheiro, aqui foi simplesmente a compra, para testar onde, gente? Aqui, essa máxima, ou, essa máxima, você está vendo aqui, então dá para muitas vezes arriscar, as operações de swing, justamente, ó, demora um pouquinho, mas vai, só que qual outra dificuldade, que os traders têm? Quando está ganhando, não consegue segurar, gente, não consegue manter, a operação, quando é para perder, a gente é um leão, quando é para ganhar, é um gatinho, né? Na hora de, de aceitar um stop, vamos supor que eu compro aqui, o meu stop já está claro, aqui embaixo, não justifica ficar mais vendido, mais que isso, porque o mercado já está em canal de baixa, e canal de baixa, ainda mais se falha, essa terceira puxada, o mercado muitas vezes, pode acelerar para baixo, então quando eu compro aqui, e coloco o meu stop aqui, por exemplo, eu aceito o stop de uma boa, não aceito, se eu compro aqui, eu tenho que aceitar esse stop, de boa, aí, mas na hora de ganhar, não, de ganhar, vem qualquer 10 reais, 20 reais aqui, você se, você, para não usar uma palavra pesada, você se vende, você se vende aqui, a sua, a sua premissa, tá bom, obrigado, mercado, só que você esquece, que muitas vezes, esse tipo de entrada, pode falhar, e aí, você vai ter que stopar, então você vai ter que tentar, buscar dois para um aqui, é o legal, é o ideal, é, você vai ter que tentar, levar o máximo que der, e muitas vezes, o mercado, vai te privilegiar, como era esperado aqui, uma possibilidade, de chegar aqui em cima, mercado, te dá três vezes mais, o seu risco aqui, então se você, ganhou três vezes mais, que o seu risco, você vai poder fazer, mais dois trades depois, para você ficar um zero a zero, mais dois trades depois, então por isso, que a equação do trader, é boa, mesmo que você acerte, só 40% das vezes, isso aqui, se você buscar dois para um, você ainda vai ser, um trader lucrativo, isso eu estou falando, se tem errado, na maioria das vezes, dá certo, ainda mais quando a gente, encontra vários motivos, você acaba tendo, uma taxa de acerto maior, gente, alguma coisa mais, alguém quer contribuir? Mini índice, boas entradas, essa semana, deu essa venda aqui em cima, eu vou bater no olho, eu vou lembrando, recordando dos motivos aqui, ombro cabeça a ombro, L3 aqui no topo, de novo, falha de H2 aqui no topo, boa venda aqui, ou aqui, até comentei com os alunos, a entrada era aqui, aqui, ou aqui, qualquer uma das três barras, justificava a venda, olha, o mercado caiu forte, aqui era lugar de realização, e aqui até lugar de reversão, para quem quer maior segurança, é aqui, mas aqui já poderia arriscar, até porque deu vários motivos aí, já poderia arriscar aqui, ou aqui, ou, como eu digo, não tem problema nenhum, você entrar mais tarde também, teve gente que entrou aqui, e não tem uma forma só de errar, o Brux até fala, é uma coisa que pouca gente tem noção disso, quando eu entro aqui, eu tenho só 40% de probabilidade, mas quando eu entro aqui, qual que é a minha porcentagem? É muito maior, é muito maior, só que, lógico, meu stop também está maior, é lógico, eu pago por isso, eu tenho maior probabilidade, do preço ir mais alto, do preço chegar aqui, pelo menos, eu tenho maior probabilidade, por consequência, o meu risco está maior, eu pago com maior probabilidade, uma das outras duas equações, é que são três, três, dividido em três, risco, retorno, probabilidade, quando eu tenho maior probabilidade, alguma coisa está sendo sacrificada, eu tenho maior probabilidade, eu tenho risco maior, e eu tenho retorno menor, então estou sacrificando as outras duas, quando eu assumo um risco pequeno, por um eventual retorno muito grande, eu estou sacrificando quem? A probabilidade, a minha probabilidade aqui é pequena, nesse momento que eu arrisco comprar nas inflexões, mas justifica, é fundo duplo, aqui eu tenho a cunha aqui dentro do fundo duplo, é uma inside, então aqui, eu já falei na compra, aqui eu já falei de quem estava vendido, era para sair, pode você ver, o mercado é simples, tem dia que é simples, tem dia que é fácil, não vou falar que é todo dia fácil, mas essas entradas, aquilo eu não acho tão fácil, essa barra vender aqui horrível, mas é, veio o mercado aqui, deu essa entrada, eu fiz junto com o pessoal, eu falei, quem quiser, só que na hora que eu vi essa entrada, porque eu estava focado no dólar, estou falando de mini índice, estou falando de mini índice, eu falei que aqui era uma boa entrada, só que o preço já estava aqui, mas o preço foi bom, voltou aqui, deu para pegar nesse ponto, depois o mercado caiu muito forte, e onde seria a saída? Aqui, só que aí eu vi no grupo aberto, não sei quem, comentou que já comprou aqui, eu não consigo ver uma boa compra aqui, por que será que eu, talvez comprou por localização, pode até ser, apostando na falha de rompimento, desse fundo duplo, da mínima do dia anterior, pode até ser, mas em termos de barra de sinal de contexto, eu não consigo ver uma boa compra aqui, tanto que gerou uma outra venda aqui, uma outra bandeirinha, para um eventual rompimento, aí sim, na hora que essa bandeira falhou, isso aqui é falha de bandeira final, aí sim, aqui gerou a compra, aqui eu comentei da compra, gente, aqui é compra, olha lá, o mercado voltou de novo, não precisa ter relatório, notícia, nada para o mercado, simplesmente estopar, vendedores que acham, que isso aqui vai, infinitamente para baixo, ver esse movimento forte, muitos acham, que isso aqui vai, não, agora eu sei consagro, agora isso aqui, vai descer infinitamente para baixo, não, aqui já te deu vários sinais, de que o mercado ia reverter, fez a bandeira final, armadilhou, bandeira final, tem muito essa característica aqui, então, se é bandeira final, eu vou ter duas pernas, de lado para cima, e depois vem uma barra dessa, essa barra externa, dentro de um contexto, muito bom, essa barra externa aqui, dentro de um contexto, muito bom de reversão, o mercado tende a fazer, o que fez aqui, às vezes, lógico, não sei exatamente, o que vai fazer, que também eu tinha, um contexto aqui, de um eventual, triângulo expandindo, é outra característica, que eu tento desenvolver, nos traders, em quem me acompanha, que é o seguinte, quando eu compro aqui, eu não posso esquecer, que aqui pode se tornar, eventualmente, um triângulo expandindo, para cair, certo? Então, porque o mercado, já me prediz isso, e se me dá, uma boa barra de venda aqui, o movimento maior, foi na queda, o trader simplesmente, às vezes, está só testando o rompimento, então, tem que ter essa desenvoltura, eu faço essa compra, mas, se chegar a um movimento, mais forte, a favor do movimento, que antecedia ele, o que eu devo fazer, simplesmente, reverter ou estopar, ou, gerenciar, tem várias formas, aqui deve ser muito, se você tivesse vendido, com certeza, sairia, então, deve ter sido o estop, de muita gente, sim, sim, do jeito que o mercado, subiu aqui, dava para gerenciar, como é que esse pessoal, deve ter gerenciado, vamos pensar no vendedor, quem vendeu aqui, esperando uma queda, sabe como que seria, um gerenciamento, para quem estava gerenciando, ele tem duas opções, esse vendedor, deve ter estopado aqui, Tiago, por isso que explodiu, quem vendeu aqui, usou esse estop aqui, provavelmente, mas, ele poderia usar, se ele fosse gerenciar, como eu digo, não tem uma forma, só de ganhar dinheiro, comprando ou vendendo, lembrando que as instituições, em geral, não perdem dinheiro, porque quem perde dinheiro, sai do jogo, então, tanto o comprador, quanto o vendedor, se eles gerenciam bem, quem perde dinheiro, é um monte de gente, que não sabe operar, não tem noção do mercado, e não quer estudar, aí, vai de cada um, vai ficar, o resto da vida, às vezes, levando pancada, do mercado, porque não tem humildade, de tentar entender, a movimentação, então, se vendeu aqui, os traders, eles devem ter vendido, mais aqui, ou vendido aqui, e vai, o preço deles, gente, não é vender, ó, vender um aqui, vender dez aqui, não, então, falando de gerenciamento, que é, eles vendem um lote aqui, que seja, sem contratos, eles vão suportar, alguma coisa, eles vão vender de novo, mais cem, né, o gerenciamento é esse, você vende logo acima, eu não vejo o Brux, falando a hora nenhuma, venda, é, um exemplo, vou arredondar, vamos vender, um aqui, chegou aqui, venda dez, para corrigir, dez vezes mais, para corrigir seu preço, não, quem vendeu aqui, deve ter vendido mais aqui, onde que fica o preço médio, mais ou menos, ó, estou fazendo no olho, vende aqui, vende aqui, olha lá, mais ou menos aqui, 50%, que talvez é a saída deles, ou, por exemplo, eles venderam mais aqui, venderam aqui, né, cada venda que vai surgindo, eles vão vendendo, e vão melhorando o preço deles, e, quando acontece isso aqui, essa falha lá, eles vendem mais, aí eles tentam sair dessa operação, no zero a zero, e das outras, das demais, com lucro, né, a maioria dos dias, o mercado está 80% do tempo em lateralidade, até 90%, até o Brux, só que é 90%, e 10% do tempo, o mercado está em algum tipo de rompimento, lógico, pode ser em qualquer tempo gráfico, opere o gráfico, está à sua frente, 5 minutos já é maravilhoso, eu nem cogito em diminuir o tempo gráfico, ele pode usar até de 3, né, ele fala que é 10 barras por hora, eu não lembro se é 10, se é 20, eu sei que dividindo por uma hora, é 3 minutos, você pode usar gráfico de 3 minutos, pode usar gráfico de 1 ou de 2, para ver entradas antecipadas no 5, pode também, claro, mas no 5 eu já desenvolvo uma fórmula, uma forma de já tentar enxergar o que está acontecendo no 1 minuto, igual aqui, nessa compra eu já consigo ver que aqui tem um fundo em forma de cunha no 1 minuto, é lógico que se você estiver lá, às vezes dá uma entrada maravilhosa logo aqui embaixo, mas nos 5 minutos está maravilhoso, está dando ótimos resultados, é o único problema que você tem que ter é a paciência dos 5 minutos, né, usar o stop dele, se você usa o de 15, você tem que usar o stop de 15, e também tentar ganhar e buscar alvos do 15, o Bruno fala que você não pode misturar stop de tempos gráficos, o que eu não teria paciência, eu acho hoje, daria um derrame, por exemplo, é operar gráfico diário, ou gráfico até de uma hora, eu acho que não conseguiria, eu não consigo operar gráfico de uma hora, eu sei fazer a leitura dele, mas eu falo, porque é a mesma coisa, qualquer tempo gráfico, se eu pôr qualquer tempo aqui, diário, mensal, semanal, vai ser tudo igual, mas eu falo em questão de espera, né, se você entra num diário, você vai ter que suportar as movimentações do diário, então é uma semana, é duas, então pela ansiedade a gente opera de 5, e está prosperando, está dando certo aí. Gente, algo mais para contribuir? Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar dúvida? Alguma entrada que fez durante a semana? Achou que era uma... Ó, outra entrada boa, que eu falei, mini índice, essa venda aqui, foi espetacular, nem eu esperava que fosse cair tão... Mas era esperado, né, com essa notícia, com esse relatório aqui, com essa falha, esperado pelo menos vir aqui, ó, mas ó, para você ver, o mercado fez muito mais, mas qualquer coisa que você fizer nesse meio do caminho, do risco que você assumiu aqui, né, seu risco real, saldo de risco inicial, qualquer risco, você fez duas vezes mais, três vezes mais, se conseguiu segurar, né, mais hora nenhuma. Que hora que o mercado mandou você sair nessa queda? Que hora que deu uma boa barra de compra sendo acionada? Só o Kia, né, que você teve uma boa barra de compra, essa aqui, tolerável, né, às vezes para sair, aqui, mas, ó, eu não tive, depois dessa queda, do mercado ainda veio, testou aqui, aí sim, gerou uma barra de desistência, um fundo duplo adequado, né, um fundo duplo adequado, aí sim, o mercado tentou reverter, ainda assim, foi uma reversão minoritária, e voltou a cair de novo. Lógico que aí fica horas aqui, né, eu não vou ficar duas horas esperando isso aqui, no meu caso, se eu já bati a meta, se eu conseguir entrar aqui, mas lembrando, modo VOF, né, eu poderia vender aqui, 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 todas as entradas são vendíveis, bandeira de baixa, forma de L1, aqui, é só quando você estiver chegando perto de um suporte muito relevante, que você já não pode entrar mais. Então, talvez essa entrada aqui, eu acharia perigosa, não pela força, a força e pressão tenderia a ir para baixo, mas se eu faço essa venda, muito perto do suporte, eu tenho que ficar atento, porque se o mercado parar aqui, e me fizer um fundo duplo aqui, nesse contexto, ou às vezes até uma boa reversão, eu não posso criar amor nessa posição mais. Se aqui fizer uma boa barra de reversão, fundo duplo, então do jeito que desce, do jeito que subiu, desceu, poderia subir de novo. Se desce, se acontecesse isso, aí eu venho lá no início, que eu falei para vocês, de planejamento. Eu entro, opa, gente, está aqui, está na nossa frente desenhada. Do jeito que desceu aqui, grande alta, grande baixa, poderia gerar lateralidade. Se você vendeu aqui, se resolveu vender aqui, a probabilidade te favorece. Só que, se a próxima barra, é uma boa barra de compra, às vezes vai ter que estopar nela. Aí é o que eu falo, você vendeu aqui, teu estoque técnico está aqui. Você não vai deixar o estoque chegar aqui em cima. Você vai estopar antes, se der um bom contexto para compra, você já estopa. Não precisa necessariamente pôr teu estoque aqui em cima. O estoque é só para você garantir, para você ter certeza de que você não vai perder mais do que isso aqui de dinheiro. Até porque você tem que fazer esse raciocínio. Lembra que eu falei do planejamento lá no começo? A primeira coisa que você tem que ter, noção, você tem que decidir qual o tamanho do seu estoque, tanto que você aceita perder. E qual que é o seu alvo? E se faz sentido. Você vai observar se faz sentido. Se faz sentido, quem vendeu, você deu bem, conseguiu mais uma pancada para baixo, a favor. Uma coisa pelo amor de Oblux, não vai sair comprando. Aí nessa hora que se lasca, quem compra por ordem limitada, aí eu vou entrar no 61,8%, aí eu vou entrar no 75%, simplesmente vou entrar por entrar. Leva a pancada, vai ser atropelado. Você já tem três boas barras de baixa aí. Boas barras de baixa dessa, você vai entrar no 50%. Às vezes quem entrou por ordem limitada, vamos ver, provavelmente quem entrou no 50%, que já entra no automático, com essa barra grande aqui, deixa eu só olhar aqui, onde foi o 50% disso? Aqui, simplesmente olha onde essa barra parou, essa aqui, 50%. Compradores tentaram comprar aqui por ordem limitada. Eles entraram, se foram inteligentes, já estoparia logo baixo dessa, concordam? Aí dá uma boa barra dessa, os traders de Price Action sabem que três barras de baixa como essa aqui, já deixa o mercado, pode deixar o mercado no modo sempre vendido. Se ele comprou aqui, ele é inteligente para saber que aqui é o lugar para ele estopar. Aí se ele vai estopar aqui, quem pode entrar aqui, gente? Quem está de fora? Quem está de fora aqui pode entrar, porque sabe que muitos vão estopar, outros vão gerenciar. Quem comprou aqui vai ter que suportar o mercado caindo, vai ter que adicionar em alguma dessas barras e em algum momento vai ter que adicionar de novo, vai ter que gerenciar. Nem sei se nesse dia o mercado deixou sair no zero a zero, quem comprou no 50% aqui. Mas quem comprou aqui tem outras fórmulas de gerenciamento que não dá para falar que agora que o tempo está acabando. Mas vocês concordam que o trader que entrou por ordem limitada, onde ele ficou armadilhado, o comprador, e ele vai estopar, a gente entra vendido. Caso já não tenha, eu falei da venda aqui, mas caso não entrou, está vendo que não precisa ser necessariamente, não existe o lugar perfeito para entrar? Ah, não. Existem outros lugares que é tão bom quanto essa venda, até melhor. Essa venda aqui é melhor do que essa venda em termos de probabilidade. Em termos de probabilidade, aqui é melhor do que aqui. Aqui poderia ter rolado um pouquinho antes de cair e tal, porque depois que cai fica fácil eu falar. Mas depois que cai e caiu 3, uma barra fechou totalmente abaixo da média, aí eu já posso dizer. O mercado, probabilidade maior é cair, pelo menos mais um pouco. O mais um pouco, onde exatamente está acontecendo, não sei, mínima do dia, o fechamento mais baixo do dia, mínima do dia, que foi aqui, você vê que é justamente o lugar que os compradores tentam entrar novamente. E de novo, ficaram armadilhados. Tentaram apostar aqui na mínima do dia até então, o mercado lá, não é aleatório, gente. Aí o mercado rompe, testa por baixo, outra entrada de venda aqui. Só que, lógico, você está chegando tarde, aí é o que eu digo. Quanto mais tarde você chega, quem chega primeiro bebe água limpa, quem chega no final vai chegar no final da festa. Mas ainda assim, se ele gerenciou corretamente, se ele vendeu aqui, e, lógico, eles vão ter paciência, muitos vão ter paciência, vai operar para swing, o resto do dia fica vendido. Aqui vende mais, por exemplo, porque você tem vários motivos, você tem a bandeirinha aqui, você tem esse topo duplo, você tem esse topo duplo, você começa a ter várias situações aqui, você tem o teste daqui, olha aí que legal, você começa a ter vários argumentos para vender mais aqui. E, olha lá, o mercado veio e fez, não sei se foi uma projeção disso aqui para baixo, aí tem várias formas de sair. Ou seja, ganhando dinheiro mesmo entrando tarde. Gente, alguma coisa a mais? Então, beleza, agradeço a todos, forte abraço, até a próxima.